Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura assina novo contrato de R$ 100 milhões junto à Caixa para mais obras de saneamento nos bairros. Primeiro semestre de avanços para Uberlândia. Foram mais de 30 anúncios e investimentos em obras e ações viabilizadas pela prefeitura. E ainda, Troféu Brasil 2023. Equipe da prefeitura e parceiros faz passagem vitoriosa pela principal competição de atletismo do país. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Ontem o prefeito Odelmo Leão assinou um novo contrato para ampliar a infraestrutura em saneamento básico na cidade. Por meio do acordo firmado entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal, serão investidos mais R$ 100 milhões da linha de financiamento à infraestrutura e ao saneamento em obras que beneficiarão diversos bairros. Para o abastecimento de água, o contrato prevê a execução de uma nova adutora, que vai interligar o centro de reservação Santo Inácio ao centro de reservação Canaã, com extensão aproximada de 3,2 mil metros. Essas melhorias vão ampliar a capacidade de abastecimento de bairros como Jardim Panorama, Montebron e Pequiz. E para a coleta e tratamento de efluentes, haverá uma ampliação de 17,4 mil metros na rede de esgoto, por meio da construção de um coletor-tronco instalado no Córrego do Óleo, na Zona Oeste. Um coletor-tronco na Avenida Rondon Pacheco e outro na Zona Sul, atendendo dos bairros na região do São Jorge e Elisson Prieto, a região dos bairros Shopping Park, Copacabana e Tabajaras. A licitação das obras será realizada pela Secretaria Municipal de Obras. O prefeito Odel Muleão ainda assinou outras três ordens de serviço para obras que serão executadas com recursos obtidos pelo FINISA e contrapartida do DEMAI. Serão construídos dois troncos coletores de esgoto e uma adutora. Confira o detalhamento de cada obra no portal da Prefeitura. A Prefeitura de Uberlândia faz mais de 30 anúncios e investimentos em obras e ações de infraestrutura no primeiro semestre de 2023. Os seis primeiros meses de 2023 foram marcados por ações e melhorias implementadas pela Prefeitura de Uberlândia para beneficiar a população em diferentes setores. Nesse período, a gestão Odel Muleão realizou pelo menos 30 anúncios envolvendo ordens de serviço para execução de obras e projetos sociais e inaugurações, com entrega de infraestruturas e novos serviços à comunidade, beneficiando todas as regiões da cidade. Exemplos concretos podem ser observados por meio do anúncio do maior pacote de obras da história do município, o É Pra Você, Uberlândia Sempre à Frente, e de reformas e ampliações da Estação de Tratamento de Esgoto, a Etio Berabinha 2, e da Unidade de Atendimento Integrado, a Uai Luizote, além da construção da Represa do Camaro e do Centro Educacional de Assistência Integrada ao Idoso, o CEAI Morumbi, da entrega do viaduto da Avenida Nicomedes Alves dos Santos e da iluminação de destaque em espaços públicos, e da duplicação da Avenida Aldo Borges Leão. Confira no portal da Prefeitura mais benefícios que foram anunciados pela gestão municipal até o momento. Equipe da Prefeitura e parceiros conquista 14 medalhas no Troféu Brasil de Atletismo. A equipe formada pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, junto aos parceiros Praia Clube e Exército, encerrou neste domingo mais uma competição vitoriosa. Com 14 medalhas conquistadas, os atletas ficaram em segundo lugar no Troféu Brasil de Atletismo, principal competição do país na modalidade. Tudo isso com direito é importante resultado em ranking nacional. Das 14 medalhas, 5 são de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. Desse total, 8 foram obtidas no masculino, 3 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze, e 6 no feminino, 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. O Uberlândia foi representado por 40 atletas, 23 no masculino e 17 no feminino, em provas de corrida, salto, arremesso, lançamento, marcha atlética, decátlo e heptátlo, que aconteceram entre quinta e domingo em Cuiabá. Outro bom resultado para o Uberlândia veio com o atleta de 19 anos, Marco Túlio Silva, revelado pelas escolinhas da Futel. O resultado obtido por ele na competição pelos 800 e 1.500 metros rasos na categoria adulto, superou todas as marcas nacionais de sua categoria original, a sub-20. Mesmo sem medalha, o tempo conquistado em Cuiabá fez com que o jovem atleta alcançasse o primeiro lugar do país no ranking sub-20 nos 800 e 1.500 metros rasos. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o Giro de Notícias. O Programa Mais Leite contempla a criação do pilar da pecuária leiteira dentro do nosso programa Novo Agro, tornando-se parte das ações do município para o desenvolvimento da pecuária leiteira. No Programa Mais Leite, em um primeiro momento, 20 pequenos produtores rurais do município de Uberlândia receberão assistência técnica em gestão econômica financeira, boas práticas agropecuárias e manejo nutricional. É Uberlândia sempre à frente. Agora também na pecuária leiteira. Giro de Notícias As inscrições para o curso de aquaponia do dia 21 de julho já estão esgotadas. Com o sucesso da capacitação gratuita, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação abriu nesta terça-feira inscrições para uma nova turma no mês de agosto. Serão mais 40 vagas para o treinamento, montagem de sistemas de aquaponia, recirculação de água, que será realizado no dia 18 de agosto. As inscrições para a lista de espera já estão abertas por meio de formulário online. A capacitação será realizada das 8 às 15 horas no núcleo de aquicultura situado no Parque do Sabiá, em frente ao estádio municipal. A oportunidade não está restrita a produtores rurais, uma vez que envolve uma prática que pode ser aplicada também em ambientes urbanos, podendo gerar renda e produtos para consumo próprio. Não perca tempo e participe! A Feira Novo Agro estará no Parque do Sabiá nesta terça-feira. Com duas edições semanais, o espaço voltado a produtores e artesãos que integram o Programa de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais Novo Agro pode ser conferido sempre às terças das 16 horas às 19 e meia e ao sábado das 8 às 1 da tarde. A estrutura é montada sobre a ponte, com acesso mais próximo pela entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos. Os visitantes encontram no local diversos produtos, entre os quais estão Hortifruti Grangeiros e Quitandas. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Janotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.